Fala Euclides, tudo bom amigão? Eu já tô com seu carro aqui fazendo um teste de rodagem Tô aqui na cidade Tô aí a... A 40 km por hora E olha só o quanto seu carro já tá fazendo aí, ó Tá bom aí pra tu? 11.2.3 e tá só aumentando O ar-condicionado tá ligado, ó O ar-condicionado do carro tá ligado Parei aqui agora no sinal E tá aí seu carro economizando aí, ó 11.3 com litro Tá vendo? Vou fazer um teste de rodagem aqui E já já lhe digo mais sobre o seu carro, beleza? Valeu amigão Vai preparando aí o churrasco aí Você disse que ia pagar um churrasco pra nós lá no Coco Babassu